Se inscreve aí, ativa o sininho, só peca no like e vem que vem, porque aqui é a família mais maluca do YouTube. Bora, Bi? Eu sou de primeira pessoa. Ah! Aí, ó, fui querer inventar de pular, ó. Tava de boinha. Fui inventar de pular. Fui no embalo do Enzo. Não esqueçam que amanhã tem live no canal Família VDK de PKXD com código e eu vou estar dando de brinde 5 membros do nosso canal, hein? 5 membros totalmente na faixa. Vou te esperar, amigo.